Boa noite, nossa entrevistada de hoje é com certeza uma das mulheres mais cultas do Brasil. Ela é famosa como crítica de teatro, mas também é ensaísta, professora e a mais celebrada tradutora de Shakespeare no nosso país. Bárbara Eleodora vai ao teatro duas ou três vezes por semana há mais de 60 anos e seu texto rigoroso para o bem e para o mal muitas vezes é responsável pelo sucesso ou pelo fracasso de um espetáculo. Ela está no centro da nossa roda esta noite para falar de autores, atores, atrizes, diretores e com certeza para reafirmar sua imensa paixão pelo teatro. Para conversar com Bárbara estão comigo hoje Luiz Fernando Ramos, professor de teoria do teatro da Universidade de São Paulo e crítico de teatro do jornal Folha de São Paulo. E o ator Dan Stulbach, apresentador do programa Fim do Expediente da Rádio CBN e diretor artístico do teatro Eva Hertz na Livraria Cultura em São Paulo. Estão comigo também os entrevistadores titulares do Roda Viva, Augusto Nunes e Paulo Moreira Leite. O cartunista Paulo Caruso, como sempre, estará ilustrando nossa conversa. Bárbara Eleodora Carneiro de Mendonça. Muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da Cultura. Bárbara, você já ganhou o apelido de Lady Shakespeare. Que é horrível, né? Por que horrível? Não vem por causa da sua enorme afinidade com o bardo? É, mas é um pouco presunçoso e até cafona, né? Bom, de qualquer maneira, você ganhou esse apelido porque você tem, o que me parece... É, as pessoas perceberam que eu sou fã. É, que você tem uma imensa afinidade com Shakespeare, exatamente. Quem não gosta do apelido. Eu queria perguntar o seguinte, só para abrir aqui para o pessoal, o que veio primeiro para você? Veio o teatro ou veio o teatro de Shakespeare? Olha, eu não sei dizer, porque toda criança gosta de teatro, né? Quer dizer, faz teatrinho, faz assim. E não acho que essa ideia vaga de teatro é o que vem primeiro. Mas acontece que eu estudei, a partir do Jardim da Infância, no Colégio Andros. E lá aprendi inglês desde cedo. E quando eu tinha 12 anos, exatamente porque eu gostava de teatro e tal, a minha mãe me deu o volume que ela tinha de obras completas de Shakespeare, no original. E então eu comecei a ler, mas lia com esforço, uma palavrinha aqui, tá? Mas comecei a ler Shakespeare. E a minha reação, quando as pessoas me dizem assim, por que você gosta de Shakespeare? Eu digo, você já leu? Porque eu acho que basta ler para gostar, de maneira que... Mas eu acho que foi esse amor vago ao teatro, mas que perdurou e evoluiu, veio um pouco antes de Shakespeare, que eu acho que é o maior ícone do teatro mundial. Qual foi a primeira peça do Shakespeare que você viu? Que eu vi? Vi. Você viu? Romeu e Julieta do Teatro dos Estudantes, em 1938. E que tal? Era a Sônia Oiticica e o Paulo Porto. O Pascoal Carlos Magno, que foi um dos fundadores da Casa dos Estudantes do Brasil, com a minha mãe, adorava teatro. E ele era diplomata, serviu na Inglaterra, e lá descobriu que todo mundo montava Shakespeare, não era só os divinos, todo mundo montava. Então ele chegou alucinado para montar Shakespeare e montou o Romeu e a Julieta. Quem foi que dirigiu? Como é o nome dela? A diretora, ela é uma atriz portuguesa muito famosa. Lucina? Não. Não, não, portuguesa. Esther Leão. Hã? Esther Leão. Não, ela era portuguesa. Esther Leão. É. Esther Leão. E você gostou. É. Primeira vez que viu. O que eu me lembro era, quer dizer... Mas você já tinha essa visão crítica? Você já tinha essa visão crítica para dizer assim, o que eu me lembro era bom? Você já tinha, teve desde sempre uma visão crítica do teatro? Eu acho que quando a coisa não é orgânica, todo mundo sente. Quando é orgânica, todo mundo sente. Quer dizer, eu acho que para mim é uma ideia de uma coisa agradável, sem qualquer detalhe. Mas a minha impressão, que ficou vagamente em mim, é que foi uma experiência agradável, portanto, positiva, não é isso? Eu não me lembro de detalhes, mas eu me lembro de ter visto. Nesses anos todos, Barulha, qual foi o melhor Shakespeare que você viu montado no Brasil? Qual foi? Eu acho que, apesar dos pesares, ainda foi o Hamlet do Sérgio Cardoso. Porque o diretor, que era alemão, Hoffman Harnes, o Hamlet alemão é muito romântico, quase histérico no Villa Meister e coisas assim. Então, ele tinha um elenco jovem e inexperiente. Então, o romântico era o caminho mais fácil. Você não podia pegar atores totalmente inexperientes e fazer um Hamlet contido, introvertido, porque eles não tinham vivência para isso. De maneira que eu acho que... Quer dizer, eu vi... Me lembro muito bem. Mas havia gente que é todo dia. Foi um delírio. E Sérgio Cardoso era um belo ator mesmo? Era. Era um belo talento. Eu acho que ele precisaria ser lapidado. Mas eu acho que os elogios ao Hamlet foram tamanhos, inclusive o meu, que eu acho que ele ficou um pouco gatê. E não se evoluiu tanto quanto poderia. É verdade que ele morreu muito moço. Mas era um talento esplendoroso quando estreou o Hamlet. Realmente era uma coisa linda. Bárbara, quando você fala... Era só ler Shakespeare e gostar, né? Porque está lá, está escrito, está pronto. Um ator, não. Está falando do Sérgio Cardoso. O que é que te ensinou a ver um bom ator? Onde que você viu? Como é que começou isso? Para ver como... É. Onde você criou esse parâmetro do que era bom e do que é ruim? Está pronto? Bom, eu não vi muito teatro. Crianças, eu conheço uma opção de gente que diz... Papai, vovô me levaram ao teatro quando eu tinha cinco anos. Não, na minha família ninguém me levou ao teatro quando eu tinha cinco anos. Não é verdade. Na minha família não havia nada direcional na cultura, ao contrário. Mas eram os papos ótimos que abriam a cabeça, etc. De maneira que eu me lembro perfeitamente, por exemplo, uma das minhas mais fortes impressões, fora esse com o meu Julieta, que eu vi muito menina, foi ver a Dulcina. A Dulcina era uma comediante extraordinária. Você não precisava entender de nada para chegar lá e ver que ela era maravilhosa. Compreende? Que ela tinha uma... Ela tinha uma presença. Ela tinha um fascínio para o público. Que não precisava entender, bastava ir lá. Compreende? Mas dali... Agora, depois, eu tirei uma bolsa e fui estudar nos Estados Unidos, quando eu estava no segundo ano da faculdade aqui. E nos Estados Unidos, eu fui estudar em Connecticut College, que era em New London. Ficava duas horas e meia de trem de Nova York. Então, nos fins de semana, eu geralmente ia para Nova York e via teatro, via teatro, via teatro. Uma maneira que eu ouvi muito teatro naquela época. E eu acho que a vivência vai ensinando a gente o que é bom, o que é ruim, porque, a par disso, eu estava estudando. Eu me lembro que eu estudei teatro medieval, eu estudei Shakespeare, eu tirei teatro elizabetano sem Shakespeare, eu tirei teatro europeu moderno. São várias disciplinas que eu fiz lá em Connecticut. Menei, que lá eu aprendi muito a analisar. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Deixa eu fazer uma pergunta quase delicada. Mas eu sei que você vai ter uma resposta definitiva. Um ato, um empenho criativo, um ato de criação, um esforço de criação, não resulta, afinal, mais importante do que o julgamento desse ato em si? Eu acho que sim, em si. Mas eu acho que a crítica é, vamos dizer assim, é a conclusão do ciclo criativo. Eu acho que qualquer objeto que você pega, no fim, você vê se, sei lá, uma câmera de televisão não consegue captar uma imagem, não é boa. Então, é claro que numa coisa tão subjetiva, quando seja uma observação sobre arte, mas, no fim, fica essa coisa, funcionou ou não funcionou. O bom espetáculo é fascinante, porque tudo funcionou, tudo direitinho funcionou. Então, quando não funciona, quando não há uma verdade, não é a verdade do cotidiano na vida real, mas a verdade de uma imagem. Porque eu acho que o teatro, por mais realista que seja, ou não realista, nunca apresenta a coisa em si. É sempre uma imagem de. Então, se você, espectador, pode não saber o que é, mas quando essa imagem de é bem feita, você reage àquilo. Eu queria entrar num ponto que, assim, há muitos anos, a senhora me leva a uma polêmica com artistas, com o meio artístico, porque a senhora é considerada como muito rigorosa, a senhora é muito dura, muitas vezes a senhora faz críticas que as pessoas se ressentem. Mas eu elogio muito quem é bom. E elogio muito também. Elogio, claro, porque muitas pessoas falavam. Mas eu lembro que, eu fui fazer uma pesquisa sobre a senhora aqui, e aí tem um texto da senhora, dos anos 60, que a senhora recusa o papel de se apresentar como um crítico benevolente, como o que defende os pobres e infelizes profissionais perseguidos pela crítica. De fato, a senhora se coloca uma crítica, é o seguinte, eu conheço a técnica, ou eu pretendo conhecer a técnica, meu papel de crítica é concluir o trabalho criativo, como a senhora falou aí, e aí a senhora é quase implacável. Será? A senhora é considerada implacável, muita, muita... Como é que é isso? E a senhora dizia isso em 60. A senhora dizia que em 60 haviam críticos benevolentes, equilibradinhos, amiguinhos, que protegiam os atores, os... A senhora acha que, de lá para cá, o trabalho do crítico está mais compreendido ou menos compreendido? Eu acho um pouco mais, mas também eu acho que os críticos, até mesmo os que menos evoluíram, mudaram. Porque a diferença é que, até o final da década de 50, o princípio da década de 60, o que era chamado de crítica era, na verdade, quase que um grupo de divulgadores. Compreende? Era sempre uma coisa muito elogiosa. Eu sempre digo que a noção crítica era a senhora fulana de tal fica tão bem de cor de rosa. Olha, isso não é crítica, compreende? O cenário é bonito. É. Então, ou bem, agora também, o crítico não foi feito para falar mal quando é bom. Ele tem que tentar reconhecer a qualidade do que é apresentado. Mas então, quando foi criado o Círculo Independente de Críticos Teatrais, no Rio, que era Paulo Francis, Henrique Eustá, Gustavo Doria, eu, Luísa Barreto Leite, não sei o quê, nós saímos todos da Associação Brasileira de Críticos Teatrais. E a grande diferença entre nós era o seguinte, na ABCT, se um infeliz qualquer escrevia a respeito de um monólogo amador no interior do Piauí uma vez na vida, ele se registava e passava a ser considerado a vida inteira, mesmo que nunca mais ele fizesse outra coisa. Então, o que acontece é que havia alguns críticos no Rio de Janeiro, eu não sei se vinham de São Paulo também, alguma coisa, mas que tinham verdadeiros currais de votos, porque eram representantes daqueles todos que não eram críticos de coisa nenhuma. Então, quando chegava no fim do ano, as premiações fizeram um resultado de conchavos inacreditáveis. Então, nós todos saímos e uma coisa principal do CICT, o Círculo Independente de Críticos Teatrais, era que só podia votar um crítico que naquele ano estivesse efetivamente exercendo a crítica em um jornal, uma revista, enfim, uma maneira que nós tentamos ser muito mais objetivos a respeito da qualidade, porque o teatro vinha mudando desde 1943 com vestidos de novo e, antes disso, a própria Dulcina, depois que foi aos Estados Unidos e viu como o Teatro de Boulevard era montado em Nova Iorque, teve uma grande mudança no que ela fez. Ela passou a ter outro capricho, outra ideia do que era o teatro. começaram a aparecer os grupos amadores aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, que preocupados no que era bom. Tudo muito voltado para a França por as experiências que tinham sido feitas, Coppó, etc., etc., etc. Mas, Álvaro, por exemplo, já desculpe de ontem, mas pegando o que você estava falando, o compromisso do crítico na sua visão, ele é só com a sua opinião ou com o entendimento desse movimento, da transformação do teatro ou da história de cada artista, grupo que você vai escrever? Eu acho que inevitavelmente tudo é levado em conta. Eu acho que justamente muitas vezes eu digo que a opinião pessoal do crítico é a coisa que menos... Imagine se eu vou ver uma ótima comédia e digo assim, estão levando uma comédia, mas o que eu gosto é de tragédia. Isso é uma imbecilidade. Então, eu acho que a obrigação do crítico é, em primeiro lugar, tentar compreender o que o criador está querendo transmitir. E se ele fez isso, se ele conseguiu fazer o que ele estava tentando fazer. Mas a história desse criador muda a tua crítica? Ou o fato de ele fazer parte de um grupo de teatro de história, ou de ser um grupo de teatro pobre, um grupo de teatro rico, o contexto muda de alguma maneira? Eu acho que muda, mas não radicalmente. Porque eu acho que a gente começa a levar muito em conta. não, mas coitadinho, não sei o quê, a gente perde o rumo completamente. Agora, Bárbara, você... Foi uma pergunta aí, isso é o seguinte, nesse seu trabalho de criticar, de completar, a senhora já errou? Já teve alguma avaliação que a senhora fez e depois de um ano já falou, hum, não estava certo? Olha, eu... É possível que eu tenha... Nunca tive essa... Essa sensação. Essa sensação de, puxa, não era nada disso que eu devia ter dito. Assim, a esse ponto, não, nunca tive. Mas você sofre para criticar grandes nomes? Horror! E pequenos nomes também. Criticar não é bom. As pessoas acham que o crítico fica se babando de alegria para falar mal de alguma coisa. É horrível! Mas, na verdade, um crítico, ele aparece, se torna uma pessoa muito importante a partir do momento que ele destrói algum espetáculo. A verdade é essa. Mas eu nunca destruí um espetáculo. Isso é que eu discordo de você. E a informação que eu tenho de gente de teatro é que o meu elogio pode trazer muita gente ao teatro, mas que a minha crítica mais dura nunca tirou ninguém do espetáculo. É engraçado isso, mas isso vários atores e diretores já me disseram. Agora, voltando um pouco em relação a esse período inicial quando você, o Paulo Francis, etc., começaram a fazer uma nova crítica. Nesses anos todos que passaram depois daquilo, mudou o seu jeito de ver o teatro? Quer dizer, o teatro mudou muito. Nesses 30, 40 anos, o teatro se reinventou em muitos sentidos. Os conceitos que você usava para criticar naquele momento mudaram também? De alguma maneira acompanharam esse movimento e você continua criticando com aquela mesma perspectiva? Não. Eu acho que se eu não mudei nesse tempo todo, seria uma coisa horrorosa. Mas eu acho que a gente vai mudando, porque eu acho, eu sempre digo que para mim o teatro é o melhor documentário do Ocidente que eu conheço. Se você pegar a história do teatro, é a melhor maneira de você saber o que houve no Ocidente desde a Grécia. Eu acho que o teatro é a coisa mais maravilhosa porque ele capta exatamente o crime. e cada vez que o teatro muda, qual é a razão, qual é a explicação? Ele não representa mais o que está acontecendo. Então, ele vai mudando, ele vai mudando porque a sociedade em torno dele muda. Por exemplo, naquele momento, a grande ideia era a ideia do Coupon de que o grande artista do teatro é o poeta dramático e que cabe aos que o encenam simplesmente descobrir a essência que dorme no texto para revelá-la. isso mudou. Como é que você vê essa questão hoje? Bom, eu, basicamente, eu vejo o teatro realmente muito condicionado como expressão do ambiente no qual ele é feito. Eu acho que o, vamos dizer assim, a, eu acho, deixa eu ver se eu posso botar de outra maneira. Para mim, as últimas formas de teatro que tem direito de se chamar legitimamente de populares por ter um público de toda a sociedade, é o século de ouro espanhol e o teatro elizabetano. Essas foram as últimas formas que atraíam todas as sociedades, as gradações sociais. Depois disso, não vai, inclusive, os clássicos franceses, que já são um público, porque, quando volta o teatro na Inglaterra, já esqueceram do elizabetano e de outra coisa. E depois, é claro, que o, com o, 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 o classicismo, depois começa a ver o, o, o realismo, a, a, é a mudança social. se você pensar, é muito engraçado, se você mudar na forma do palco de antes e depois da Revolução Francesa, a diferença é só de tamanho. A relação palco-pratéria continua exatamente a mesma. Apenas mais gente pode, porque, se você ler Racine, e ele começa a falar de deuses gregos, se você fizesse isso no teatro depois da Revolução Francesa, esse novo público, quer dizer, estão mangando de eu, isso aqui, eu não sei o que é isso. Então, foi necessário uma nova dramaturgia, uma nova, mas, apenas mais gente, não houve uma mudança estrutural muito grande. Eu acho que com isso depois vem o romantismo, que é uma coisa, a comédia lacrimogênea, que é um fenômeno da burguesia, depois vem a Revolução Industrial, começam a aparecer os problemas dos conflitos sociais, o teatro vai acompanhando e a gente tem que ir com isso. Bom, então, eu vou ter que terminar esse bloco, eu vou aproveitar e emendar no que ele estava falando e encaixar uma coisinha. Você acompanha teatro há tanto tempo, você viu gente no palco, que eu, por exemplo, acho que nós aqui não tivemos a oportunidade de ver. Os atores, os grandes astros do palco da década de 40, 50, seriam hoje bons atores? Cacilda Becker. Maravilhosa. Seria hoje uma atriz maravilhosa? Seria maravilhosa. Olha, há poucos anos eu vi na TV Cultura um casa de boneca feito com Cacilda. Eu tenho a impressão que com as facilidades do computador, se você tirasse a figura da Cacilda e pusesse numa produção completamente diferente com bons atores de hoje, podia botar a Cacilda que ela continuaria maravilhosa. E o contrário? Os bons de hoje seriam bons lá atrás? Seriam porque eles seriam, compreende? O problema é que você tendo talento, você faz o que é pedido. Compreende? Por que que fracassou a gaivota do Tchekov em São Petersburgo? A primeira apresentação. Porque eles eram presos à tradição do classicismo francês e ainda representavam na gritaria e assim. Foi um fracasso que o Tchekov resolveu nunca mais escrever para teatro. Foi uma dureza conseguir ter permissão dele para fazer a gaivota no teatro de arte. E aí havia um outro mundo que permitiu um outro teatro. Então, eu acho que quem é um bom ator vai continuar a ser um bom ator. Quem é um mau ator vai continuar a ser um mau ator. Porque ele, sendo bom ator, o resto é repertório. Espera aí. Olha, o Paulo fez uma pergunta. Vou chamar o intervalo e na volta a gente retoma. O que que é um bom ator? Espera aí um pouquinho só. Nós estamos chegando ao nosso primeiro intervalo no Roda Viva e nós voltamos logo mais para continuar ouvindo Bárbara Eleodora. Até já. O Roda Viva volta para mais um bloco com Bárbara Eleodora. O Paulinho, um pouco antes da gente chamar o intervalo, perguntou a você qual seria... É Paulinho, para mim seria sempre o Paulinho. Paulinho Moreira Leite perguntou sobre o que faz um bom ator. você quer emendar. Só para pegar na carona, já para ter ilustração, qual foi o melhor ator ou atriz que você já viu em cena de qualquer nacionalidade? Bom, eu tive um certo privilégio. Eu vi o Olivier, eu vi o Gilgut, eu vi o Barro, eu vi... eu vi o Paul Schofield, eu vi o Kenneth Branagh, eu vi muita gente. Qual desses fez o melhor Hamlet? Quem fez o melhor Hamlet desses que você falou? Hamlet. Eu acho que no palco que eu vi o melhor foi do Kenneth Branagh. Que ele era muito bom, o espetáculo não era tão bom, mas ele era muito bom. E o Olivier... Eu escolhi um ator, você só pode ver um em cena, qual desses você escolheria e depois também, qual brasileiro você escolheria? Qual desses? Mas ele não viria sozinho, ele faz uma peça, ele é parte dessa peça. Certo, se você tivesse de escolher. Eu acho que... Um trecho, uma peça. Um trecho, uma peça. O maior foi o Olivier. Mas eu acho que tem uma história maravilhosa, que a fada madrinha do Olivier disse a ele, você vai crescer, você vai ser o maior ator da sua geração, você vai conseguir criar o Teatro Nacional da Inglaterra, que há anos todo mundo diz que vai construir, mas não constrói. Você vai ser knighted, vai ser Sir Lawrence, não sei o quê, e você efetivamente vai ser o primeiro ator enobrecido. Ele, no fim da vida, foi o barão Olivier de Brighton. Mas você nunca vai acertar o Hamlet. Pegando o Hamlet... Foi o preço que ele pagou. Pegando o Hamlet, um Hamlet bem recente no Brasil, o Hamlet que o Aderbal Freire Filho fez, eu lembro a sua crítica, você pega no ponto de que o Shakespeare trabalha os períodos de loucura em prosa e os períodos de lucidez em verso. E pelo fato do Aderbal ter traduzido tudo em prosa, você disse que aquilo não era certo, enfim. No entanto, eu lembro de ver o espetáculo e ver que aquele texto vinha com muita clareza, quase como... com a mesma força que o Elisabethan, eu suponho, tinha, no sentido de ficar clara a trama. Aquilo foi um texto que parece que nasceu nos ensaios, no tablado. Então, será que não era mais importante essa eficácia, já que você está falando em funcionar, do que essa, vamos dizer assim, esse saber que os acadêmicos acabaram deslindando? Mas o verso inglês de Shakespeare não tem nada a ver com o Alexandrino francês. O decâmbio, o pentâmetro, o dórico, não é? Xâmico. É o nosso decassílabo. Sim. Então, agora, sem rima, na maior parte das vezes, e ele flui, o problema não é ser verso cantado, ele flui, mas ele tem uma compactação que transmite a ideia com mais força do que a prosa. Você tem uma prova disso, porque o discurso do Júlio, do Brutus, no enterro do Júlio César, é magistral. Qual é que é famoso? O Dumao Cantoni. O Dumao Cantoni é inverso. O do Brutus é em prosa. Quer dizer, não tem essa coisa que, de repente, marca. E o Shakespeare foi cada vez usando menos rima, por exemplo, mas quando ele quer marcar um momento, ele põe uma rima. E a pessoa ouve, e isso fica no ouvido. Mas a minha objeção básica àquele rima não foi essa, não. Eu acho que ele não conseguiu transmitir o que é a intenção da peça. Eu acho que aí, compreende? Eu acho que houve todo um engano de visão. Mas eu acho que há um certo, uma historinha que todo mundo diz aí que brasileiro não pode fazer Shakespeare. Por que que não? Que mentira. O que eu quero saber é se a pessoa quer fazer Shakespeare ou se quer fazer outra coisa. compreende? Mas será que existe só um jeito certo de fazer Shakespeare? Só um jeito certo de fazer teatro que é querer contar a história que a peça conta. É só isso. Eu acabei atrapalhando a pergunta. O que é que faz o bom ator? O que é o bom ator? Aquele que me convence? O que é o bom ator? Bom, eu acho que aquele que tem a verdade não a verdade todo dia mas a verdade do a imagem que mas entre então ele sabe como é o personagem ele sabe qual é a função do personagem dentro da estrutura ele sabe tudo isso e além disso ele tem que ter uma coisa chamada generosidade ele tem que querer dar prazer à plateia não como exibição mas porque ele faz parte de um espetáculo que deve agradar à plateia que vai contar a história do coisa eu não estou dizendo com isso que é peça bem feita ou nada disso não qualquer peça moderna tem alguma coisa a dizer se o ator não for bom aquilo não é dito e eu acho que por exemplo não foi a ideia da peça não foi transmitida agora você citou alguns grandes nomes de gente que faz teatro se não me engano todos eles gente que faz teatro desde que nasceu com fortíssima tradição e formação acadêmica quando não existe essa possibilidade e aí eu vou cair no brasil o que é que faz de um ator um grande ator o talento que é aquela coisa que querem dizer que não é necessária mas é mas o que é uma coisa instintiva eu não sei se é genético mas é defeito de fabricação sei lá o que que é mas há pessoas que tem talento para teatro há outras que não tem há quem tem mais há quem tem menos por exemplo você pega o teatro na inglaterra o que faz o teatro inglês maravilhoso é a quantidade de talentos modestos que foi treinada tecnicamente e no amor ao teatro a tal ponto que então os segundos terceiros personagens são todos bem feitos sustentam o espectáculo isso mas são bem feitos porque aqui muitas vezes você tem um ator maravilhoso aqui e o resto é um pouco como o futebol no Brasil que você tem o futebol no Brasil que você tem uma grande quantidade de médios para ter alguns que é o contrário aqui o equivalente é o futebol no Brasil porque aqui no Brasil na sala de partos já tem um campo de futebol não é aquela coisa então daí você tem os maravilhosos você tem os bons para compor o elenco etc mas no teatro o desnível que há às vezes entre o ator principal e o elenco de apoio estraga o espetáculo e por que em alguns países existe isso como na Inglaterra e aqui não porque eles têm uma tradição de teatro e nós não temos porque por exemplo não só isso também a senhora falava uma vez uma época que as nossas escolas de teatro isso anos atrás a senhora dizia as escolas de teatro nossas são fracas ou inexistentes as pessoas não têm onde aprender e isso é um problema a senhora escreve assim e não só porque também o apoio e a cultura de ir ao teatro eu acho que o Brasil como é que é o coisa vamos dizer o seguinte eu sou a favor da escola de teatro porque eu acho que pode caprichar desenvolver o talento médio o pequeno talento quem nasce maravilhoso mas devia a escola para saber do que está falando deve ver a exposição deve ir a concerto deve ir a museu deve ler o jornal deve ler livro quer dizer o ator que é informado é outra coisa ele é melhor que os outros é claro que eles sabem do que está falando antigamente havia na televisão um programa que tinha o príncipe o príncipe não sei o que era sempre o Roberto de Cleto que fazia então eu digo a gente que acha que o galã é sempre o príncipe valente o que é não é isso ator no Brasil tem ator que diz que não faz papel antipático para não perder os seus admirados isso não é ser profissional agora Bárbara por que que uma reclamação recorrente sobre as suas críticas é de que você você é boa para criticar os clássicos você é a lei de Shakespeare mas você não teria vamos dizer skills para criticar a vanguarda ou o experimentalismo é possível não sei eu não sei dizer eu tenho tentado seguir o que acontece agora eu acho que o problema é que muita coisa que se diz vanguarda é pura incompetência quer dizer eu digo assim é muita maldade dizer isso mas eu digo que às vezes no Brasil o autor nunca escreveu está experimentando o diretor nunca dirigiu está experimentando os atores nunca representaram estão experimentando então o teatro está experimentando experimental agora Bárbara por outro lado por exemplo aqui em São Paulo a gente tem nos últimos 10 anos um fenômeno novo que transfigurou um pouco a cena que foi o apoio da prefeitura no programa de fomento que fez com que muitos grupos pudessem investir num trabalho continuado durante ter as suas sedes e ter uma experiência de companhias que era uma coisa que tinha desaparecido no Brasil isso é diferente do Rio de Janeiro porque lá a TV Globo tem muita influência sobre o teatro e as peças são mais comerciais mas tem alguns grupos como esses no Rio então isso é um novo teatro que emergiu que as categorias são diferentes não tem o diretor o ator geralmente eles trabalham em processo colaborativo como se diz e muitos espetáculos interessantes tem surgido você vê alguma luz nessa fonte? e eu queria emendar uma coisa desculpa era só para porque era exatamente disso se o Brasil é um país que o governo o estado trata mal o teatro muito mal eu acho que inclusive até quando dá dinheiro que não precisa ser pago eu acho que isso quer dizer é claro que seria ótimo você permitir que fosse feita uma grande experiência ou que fosse montado um grande texto etc mas na realidade basta você preencher direito os formulários para receber pela lei Rouanet e o que tem de porcaria e o que tem de gente que pega aquele dinheiro e gasta metade ou um terço na produção mas aparecem as faturas etc maneira que eu acho que não há mas sem falar da Rouanet falando dessas experiências de grupos que tem ficado trabalhando um ano tem tido essas condições para ficar fazendo pesquisas de longo prazo a única coisa que me tem às vezes me preocupa com essas esse tipo de grupo é que eu nem sempre vejo que haja um caminho experimental fica um pouco eu vou experimentar isso aqui mas aqui então você não dá tempo aquela experiência de um novo espetáculo amadurar e você realmente abrir um novo caminho não abandona esse pega outro abandona esse pega outro com isso eu acho que você não não amadurece nada e não chega a estabelecer um não precisa uma forma de começo meio fim mas uma linguagem que de repente foi procurada aqui mas depois foi abandonada isso eu acho muito a pena você não acha por exemplo que a Cia dos Atores lá do Rio de Janeiro onde você é crítica tem realizado um trabalho que vem somando achados o Hamlet que eles fizeram o H.I. Vota que eles fizeram que são bem experimentais eu acho que você até não gosta mas você não reconhece a seriedade do trabalho deles mas eu acho que não eu acho que eu não digo da Cia dos Atores o Henrique Dias eu acho que eu tenho tido coisas muito boas feitas por esses grupos paralelos assim eu acho que tem eu acho que é desigual nem sempre é bom mas que tem coisas ótimas tem não tenho dúvida eu tenho procurado acompanhar e ver e eu acho que eles tem muito mérito não tenho a menor dúvida disso quando a senhora escreveu sobre o teatro de arena uma peça aquela revolução na América do Sul a revolução na arena a senhora fazia elogios ao Augusto Boal e fazia elogios muito bons ao teatro de arena que era a vanguarda na época era uma grande era a grande vanguarda passou todo esse tempo qual que é o balanço que a senhora faz da trajetória dessas pessoas do Augusto Boal do teatro de arena eu acho que o Boal perdeu o caminho completamente eu queria saber eu fiquei completo vou dizer até indignada quando eu estava em Londres e houve um um seminário uma coisa sobre teatro e a censura já tinha acabado uns dez anos atrás e de repente o Boal começou a se gabar que ele era vítima da censura que não sei o que e ele se gabou de que não para se vingar do governo ditatorial quando ele foi eleito como é que é vereador vereador ele empregou todos os atores dele no gabinete eu não acho que isso seja uma coisa legítima mas o teatro dessa época pelo menos pelo que eu ouço vocês que viram mais era melhor do que o teatro qual teatro esse teatro dos anos 60 70 arena o Alza Celso fazia mais de perigo eu acho que nos anos 60 que teve coisas maravilhosas o marraçado do do Ademar foi uma coisa fantástica o compreende o meu Deus o balcão o balcão que destruíram o teatro para fazer aquilo mas foi uma coisa maravilhosa compreende eu acho que o o Galileu do Zé Celso o Galileu eu não gosto eu tinha visto pouco tempo antes o Streller que é bem mais de esquerda do que o Zé Celso mas ele sabia fazer o Galileu sem fazer sem sair do caminho eu acho que o problema do Galileu do coisa que tinha alguns momentos bonitos mas não contou a história eu acho que o teatro tem que contar quem viu o Galileu do Zé Celso não viu o Galileu só agora que a senhora fala só agora que eu fiquei sabendo não é outra coisa você vê também criticamente televisão e cinema não não mas acompanha não não acompanha ela lê teatro a literatura a sua literatura o que consta o que me consta é teatro bom é teatro e sei lá coisas que você não vai a idade média que eu adoro muita coisa você vai ao cinema ao cinema agora não vou quase um ano antes disso passei uns dois anos quando ia não se interessava eu moro num lugar longe de qualquer cinema então a preguiça que me dá de sair de casa para ir ao cinema quando eu já tenho que sair para ir ao teatro que também é longe mas esse eu tenho que ir então acontece que eu não vou mais ao cinema praticamente eu pego DVD ou compro o alugo e vejo o DVD em casa você tem que ir você falou eu preciso ir ver teatro sim é o meu emprego é o seu emprego mas a gente sabe também do seu amor mas eu pergunto a essa altura do campeonato com tudo que se passa o calor ou o frio ou o cansaço a preguiça você vai porque precisa eu estou perguntando se ser crítica de teatro a mais conhecida a mais importante do Brasil lhe deu fortuna fortuna? estou perguntando você ainda se encanta com o teatro? você ainda se encanta com o teatro? quando é bom eu me encanto muito eu fico entregue de pé e mão amarrado qual foi o espetáculo recente que te encantou? o espetáculo do Carnificina com a Julinha Lemerts o espetáculo é um texto da Ieza Yasmin Ahren Bárbara numa entrevista você disse que a Glória Pires era uma bela atriz embora nunca tivesse feito teatro mas então você viu na televisão eu efetivamente algumas vezes já vi e aí dá para saber se é bom eu só vi novela enquanto a minha filha fez novela eu não vejo não é dizer eu não vejo eu não vejo porque eu tenho que sair de casa para ir ao teatro a maior parte da semana quando você fala em três vezes tem semana que eu vou a cinco do espetáculo mas o que eu perguntei na verdade de uma maneira gauche é se você estivesse tranquila econômico financeiramente você deixaria de ir ao teatro? eu deixaria de ver muita coisa que hoje em dia eu vejo porque você vê porcentagem de coisas que você não gosta é muito alta é porque eu acho eu fico indignada com o que é oferecido ao público porque eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás um dia eu tinha ido a um espetáculo no dia seguinte encontrei Jani Rato e ele perguntou que tal foi o tal espetáculo e eu disse foi muito ruim e ele disse que pena isso prejudica todo o teatro eu sou dessa dessa posição eu acho que esses péssimos espetáculos que eu chamo espetáculos que deseducam quem nunca foi ao teatro e por acaso tem um azar de ver um desses nunca mais volta ao teatro compreende? porque cinema sei lá vai mais fácil não precisa não sei o que mas o teatro a pessoa em primeiro lugar não há uma tradição de teatro porque eu sempre digo que você pega dois países colonizados o Brasil e os Estados Unidos nós fomos colonizados pelos portugueses que não tem uma tradição tradição teatral a não ser tiveram um autor maravilhoso em 1500 e depois não vem nada quer dizer o que tem foi uma imitação do teatro francês que era o que dominava Portugal então nós não temos sequer uma boa tradição de traduções então as pessoas não sabem o que é eu fui professora de história do teatro durante não sei quantos anos eu sei o que era a dificuldade de encontrar peças de várias épocas para os alunos lerem não há tradução dessas peças ou quando há são tão ruins às vezes por exemplo você pega Plauto a única edição de Plauto é verdade que eu não ensino eu me aposentei em 85 pode ser que depois disso tenha aparecido a única tradução de Plauto que eu encontrava era feita por um professor de latim que provavelmente nunca tinha ido ao teatro na vida dele então não tinha a menor ideia do que era fazer uma tradução para teatro porque o Plauto é ótimo mas com aquela tradução agora nesse sentido você acha que seria importante uma política de formação de público no Brasil? aliás quando nós fizemos o CICT que todo mundo reclamava que nós eram muito mais severos na crítica nós fizemos cursos de história de teatro para o público para formar público e as pessoas iam teve acolhido esse tipo de curso? o teatro da Maison da France era muito maior do que hoje tinha 509 lugares e nós paramos de escrever pessoas quando completou 509 teve muito interesse agora o fato mesmo do Brasil ter essa pouca tradição teatral ter pouca formação ter poucas escolas sobre isso leva algumas pessoas inclusive pessoas que eu considero bacanas respeitáveis e tudo a ter uma postura a priori positiva a senhora me parece assim a senhora é uma crítica pura a senhora tem ciência vamos falar mais de ciência porque a arte mistura um pouquinho a senhora vai lá e diz o que a senhora pensa tem outras pessoas por exemplo o Décio da Almeida Prado que é um crítico respeitado me disse uma vez maravilhoso fantástico eu adoro então aí ele me disse assim eu sou a favor do teatro então ele queria que aquela plantinha se tivesse alguma coisinha boa mas quando o Décio começou a escrever o teatro ainda estava muito mais precário do que hoje mas o que acontece é que tem uma porção de gente que pega e diz assim ah que maravilha quando não é então acho que é preciso que alguém diga olha não é assim não então eu quero perguntar uma coisa para você pensar e na volta falar responder a televisão vamos dizer prestou um disserviço mas não estou dizendo porque segurou o público em casa eu estou dizendo será que por acaso a televisão está formando estaria formando um gosto para a ficção e a interpretação que não tem nada a ver com o que se faz no teatro e de repente ela quer ir ver aquilo no teatro é uma pergunta o Roda Viva faz um rápido intervalo e volta em seguida com Bárbara Eleodora até já de volta para o terceiro bloco do Roda Viva que hoje recebe a crítica teatral Bárbara Eleodora Bárbara antes do intervalo eu propus uma pergunta a você se a televisão mexeu com o tipo de teatro que se faz hoje como eu acho que mexeu opinião de leiga um pouco com o tipo de cinema que se faz no Brasil será que o público acostumado com o que vê na televisão que é poderoso veículo será que ele procura no teatro e no cinema a mesma coisa que vê na televisão eu acho eu acho que não necessariamente eu acho que é mais grave a popularidade da televisão eu acho que tem muito casal jovem que não tem dinheiro para ter uma empregada e tem um filho pequeno fica em casa então vê novela vê isso vê aquilo porque está preso em casa antigamente não as famílias moravam juntas então tinha sempre uma tia que ficava com as crianças e as pessoas podiam sair mais mas o que eu acho é que o o ator de televisão que nunca teve nenhum contato com o teatro aí vai ter um pouco de dificuldade em se adaptar porque não aprendeu a projetar a voz por exemplo ao contrário tem que falar baixo por causa do microfone que deforma então no teatro não como dizia o Olivier dizia que o ator tem que falar sempre pensando na tia Edna que é um pouco surda e sentou na última fila maneira que então você tem que sempre falar pensando na tia Edna na última fila porque aqui a falta de noção do que é projetar a voz é tamanha que as pessoas substituem isso por gritar que é outra coisa muito diferente que tira a nuance tira a sensibilidade e não ajuda ninguém a ouvir a história com harmonia mas você estava falando que não entende eu digo eu fico angustiadíssimo no teatro quando eu ouço dizer então eu vou lá e vou dizer quer dizer que vai lá eu já sabia o importante eu não entendo porque o ator entrou mas Bárbara o que eu estava perguntando é se o público não tem ido ao teatro buscar o mesmo tipo de dramaturgia que vem na televisão e vem buscar a mesma pessoa também que eles viram na televisão às vezes vai o ídolo televisivo vai e nem sempre sabe funcionar no palco às vezes por sorte sabe e aí acontece uma coisa boa não mas eu digo assim hoje em dia está mais difícil porque a gente vê os autores em todos os lugares as pessoas muitas revistas internet que a pessoa que o artista se dissolva num personagem que ele desapareça para o público vou contar uma coisa que não é bem isso mas é interessante o Alfredo Soto de Almeida em Nova Iorque encontrou o Gilgut estava almoçando na casa do daquele caricaturista que fazia do New York Times é exatamente que é maravilhoso então o e perguntou por que que ele deixou o papel do Hamlet tão cedo e o Gilgut disse assim antigamente o ator era uma coisa misteriosa ele morava não sei onde ninguém sabia então você continuava fazendo o papel e disse hoje em dia querem te fotografar no banho fazendo a barba lavando não sei o que não pode então acabou todo mundo sabe que eu tenho 60 anos então eu não posso mais fazer o Hamlet porque o público foi informado por essa esse delírio de informação sobre os atores que mas eu me lembro em 51 ou 54 foi uma das duas o Marivô do João Luí Barro com a mulher que era mais que ele que ele já tinha como era o nome dela esqueço fazendo o Marivô a ingênua do Marivô e era uma glória porque era no municipal bem longe né então mas ela tinha o corpo assim uma cinturinha uma coisa então realmente a Madeleine a mágica se dava a mágica se dava no teatro pode se dar essa mágica quando você fala dos ingleses você fala com tanto amor né eu também já vi o teatro em Londres em Nova York é espetacular mas aonde que nós somos melhores que eles quando o que nós brasileiros no palco somos melhores que eles em que o que o ator brasileiro o artista diferente é diferente eu acho que o ator brasileiro é muito bom quando ele é sincero e a melhor coisa do ator é quando ele sabe do que que ele está falando não há não há espetáculo ruim no Brasil do alto da compadecida porque todo mundo sabe o que que é aquilo e o ator tem que saber do que está falando tem ou não tem então a volta da compadecida não há brasileiro que não saiba exatamente o que que está fazendo com aquilo mas no que que nós somos melhores quando quando são despretensiosos quando sabem ter essa generosidade com a plateia quando eu acho quando quando não pensam em exibição quando se entregam e aí de repente você tem atores maravilhosos Bárbara de novo eu vou perguntar por exemplo qual foi o melhor ator brasileiro que você já viu olha o melhor eu não sei mas se você pega por exemplo Valmor Chagas Ítalo Rossi Paulo Otran o Paulo era um pouquinho mais impostado do que os outros mas Valmor Valmor conseguiu ser melhor do que Cacilda Dona Virgínia é o UFO olha não é fácil Valmor era um ator extraordinário pena que ele é preguiçoso e quer ficar em Pinamarangal e os encenadores quem são para você os melhores encenadores Nanini não encenadores encenadores eu não sei porque eu você sabe muito bem que São Paulo que são dois países completamente diferentes e eu no momento sou totalmente ignorante a respeito do teatro em São Paulo mas o que você viu na sua vida eu não vejo o teatro em São Paulo há muito tempo mas assim um encenador porque eu não venho a São Paulo eu já já não dou conta de ver o que eu tenho que ver no Rio não mas um espetáculo encenador que tenha ficado na sua memória como o autor de uma encenação demorável o que eu falei o Ademar Guerra do Ademar compreende o meu Deus o beijo da mulher aranha com Rubens Correia o quem foi que fez aquela direção que era um espetáculo quando eu vi o filme eu falei vai embora vocês não sabem o que é porque o Rubens fazendo aquele espetáculo era outra coisa era um espetáculo realmente extraordinário o Rubens era um ator que você gostava Rubens Correia muito muito mas ele era um ator mais experimental ele abria novas ele era mas eu adorava mas por exemplo nunca funcionou em televisão esse sim ele era um ator de palco foi o foi o parceiro dele o Ivan Ivan o Ivan que dirige ele fez o como é o hoje em dia você sai de casa para ver quem dos novos que estão em cena quem é que você sabe que vai ver um bom espetáculo não Sugahara Ivan Sugahara é meu Deus quem é que dirigiu eu sou horrível é tanto nome porque hoje em dia há muito e essa coleção de musicais que tem saído lá do Rio o Charles Muller e o Botelho você gosta? eu acho divertidíssimo mas eu acho que os melhores você acha que é colonizado imita a brother ou é uma coisa bacana? eu acho eu fico fascinada porque antigamente você nunca tinha um teatro uma música popular quer dizer a música popular brasileira depois ficou muito mais popular muito mais conhecida mas eu me lembro que os cantores de voz treinada eu sempre me lembro de uma que eu ouvi uma vez que dizia então subi no abacateiro compreendo uma coisa ridícula então eu acho a grande vantagem hoje é que os cantores aprenderam a cantar falando de uma maneira humana então eu acho que a maravilha por exemplo do Cláudio e o Charles o que eles descobrem de boas vozes mas ele não importa para você que sejam traduções ou absolutamente idênticos aos espetáculos da Broadway o nosso teatro tem uma identidade ou barra tem o que uma identidade própria o teatro brasileiro eu acho que ainda está procurando mas o que acontece é que o Brasil há muito pouco tempo que busca uma identidade própria quando eu digo que o teatro é um documentário pensa no que aconteceu na década de 40 quando apareceu o Nelson Rodrigues o Brasil estava começando a se descobrir compreende? quer dizer de repente porque havia guerra porque uma opção de coisas não podiam ser importadas você começou a ter coisas mais brasileiras você você começa o Brasil eu me lembro que eu ficava revoltada quando eu encontrava alguém que dizia assim ah não eu só vou ao teatro em Paris vai ver o que que viam em Paris só Boulevard não é porque iam ver grandes coisas não na realidade só iam ver Boulevard então eu acho que o Boulevard na realidade é tão necessário quanto o Hamlet porque ninguém vive de sete vezes por semana de Hamlet e nem deve viver por sete semanas e o que você acha da obra do Nelson Rodrigues hoje? eu adoro uma parte quer dizer eu eu acho que o Nelson prestou de que parte você gosta? mais no realista quer dizer vestido de noiva Boca de Ouro a falecida o beijo no asfalto essas pra mim são as quatro maravilhosas as ditas míticas você as ditas míticas que o Sábado definiu como míticas eu acho que ele não sabia o que que estava fazendo é eu acho que a senhora dos afogados é muito confuso álbum de família álbum de família coitada também aquela família tem taras demais toda numa mesma família você acha que tem influência do Oswaldo de Andrade no Nelson? o que? influência do Oswaldo de Andrade no Nelson? eu acho que o que o Nelson teve mais influência de tudo do jornalismo eu acho que ele era um repórter extraordinário e o que é maravilhoso no no diálogo o diálogo do Nelson é captar porque você pensa e diz assim não em 32 o Jurossi Camargo escreveu Deus lhe pague na realidade não é bom né e nem é brasileiro e todo mundo se chama de tu que não acontece na verdade mas o que acontece é que naquele tempo que é o meu século 18 aquela coisa assim você aprendia no colégio que você podia falar errado como nós falamos mas que você tinha que escrever certo como os portugueses falam então os autores teatrais sentavam e escreviam certo esquecendo que aquilo era para ser falado então nenhuma peça convencia como brasileira porque quem estava falando estava falando uma língua que nós não conhecíamos dá-me uma xícara de chá ou uma xícara de chá ninguém fazia o Nelson o Nelson falava brasileiro eu acho que o Nelson tinha um ouvido tão maravilhoso que ele captou o brasileiro falando logo depois dele o Silveira Sampaio fez a mesma coisa eu acho uma pena não levar o Silveira Sampaio porque ele foi maravilhoso mas só que tem que o Nelson era a zona norte e o Sampaio era a zona sul mas ele era engraçadíssimo você acha que um deles vai ser lembrado daqui a 400 anos como o seu queridíssimo Shakespeare temos algum autor eu acho que talvez a a a a língua portuguesa não é tão divulgada né mas eu acho que o Nelson será um bom sempre considerado um bom autor Bárbara qual a peça do Shakespeare que você escolheria hoje para representar melhor o Brasil que você vê no Brasil não o Brasil de hoje será melhor representado por qual peça do Shakespeare você não quer que eu diga que é a comédia dos erros não 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 eu não sei eu acho que possivelmente Troilus e Crécida porque fala sobre crises políticas graves conflitos internos graves mas eu que são que são as comédias trágicas não sei o enredo você pode falar um pouquinho para eu poder entender a piada não eu acho que não é isso não é piada isso o que acontece é que sobre a guerra de Troia mas eu acho que ele fala sobre a ele tem conflitos de de personalidade e de posições políticas e tudo isso que eu acho agora é dificílima é talvez a peça mais difícil de encenar exatamente porque ela é de uma você sabe que o país também não está muito fácil não pois é mas eu acho que a verdade é essa que há conflitos e que não é que seja parecido com o Brasil mas é o clima de conflitos éticos e imorais e etc que talvez o Troilus e Crécida seja a mais expressiva como como não sendo titos andrônicos ficaram terceiros mas não nós não somos tão violentos não apesar de que na ditadura você sempre fala que acabou com o teatro né com a censura mas eu acho que antes da ditadura já tinha eu acho que a ideologia antes do do da ditadura tinha feito um mau serviço havia assim o Arena xingava o o Zé Celso que xingava não sei o que não ele é ruim porque politicamente ele faz no fim as pessoas que liam achavam que todos eram péssimos que todos eles se ofendiam uns aos outros por questões ideológicas basicamente e eu acho que isso fez muito mal a plateia já foi um quando veio a censura aí acabou a crítica a senhora sempre sobre separar né sua opinião política da opinião política do autor e julgar a peça como espetáculo exatamente né mas eu não posso chegar e dizer não mas a minha posição política me impede de gostar dessa peça no entanto no entanto você sempre eu vi várias pontuações suas críticas que sempre entra a expressão tá errado né fez errado tem que corrigir você acha que tem um jeito de fazer teatro quer dizer o teatro não é uma arte que tá aberta às possibilidades não você sempre usa um pouco essa fez errado quer dizer teria um jeito certo de fazer que não foi feito mas não é um só eu sempre digo você tem há uma impossibilidade total de haver um Hamlet sim porque a riqueza do texto é tamanho que diretores diferentes vão dar ênfase a coisa mas o essência da trajetória enfim vai tem que ser apresentado mas o que acontece é que dentro dessa variedade imensa há duas categorias as plausíveis e as loucas quer dizer ou loucas ou irresponsáveis ou isso ou aquilo que não foram bem sucedíveis você diria por exemplo uma coisa que aconteceu muito divertida um dia Emílio de Biasi chegou pra mim pisando em ovos Bárbara eu não sei se você vai ficar ofendida mas uma peça que é o Shakespeare compactado todas as peças em uma hora eu disse eu adoro eu vi em Londres achei maravilhoso e traduzi pra ele ele queria me pedir pra traduzir mas tinha medo que eu ficasse ofendida em nome de Shakespeare era maravilhoso agora o que eu traduzindo penso e o público talvez não pense é o que tinha que conhecer Shakespeare esses três tarados americanos pra poder fazer uma brincadeira daquelas aí sim é preciso um conhecimento um domínio pra poder brincar assim você só é crítica no teatro você é crítica em outras coisas também tipo você vai num restaurante comer um prato semana passada tava melhor você é crítica nas outras coisas da sua vida eu sou eu acho que eu sou mais a respeito de mim mesmo do qualquer coisa autocrítica é como é que chama o espetáculo que fizeram declarando ódio a você como é que chamava não declarava não era ótimo você viu o espetáculo como é que chamava eu vi era ótimo Bárbara não lhe adora Bárbara não lhe adora era muito engraçado a história era a seguinte havia uma crítica era um grupo teatral começa eles esperando angustiadamente a crítica e quando sai diz que é um horror então o guru do clube do grupo diz que ele vive no sonho que o objetivo dele o alvo não sei o que e que ele só tinha mas ele deu o papel principal ao cara que deu os tecidos pra fazer os figurinos e assim foi e de qualquer maneira eles resolvem sequestrar essa crítica e obrigá-la a ver de novo o espetáculo pra se desdizer e sequestram e levam pra um lugar e ela vê o espetáculo inteiro com esparadrapo na boca pra só falar no fim e tiram o esparadrapo e ela diz não sou eu eles sequestraram a vizinha mas ela vinha vestida de Bárbara Leodoro quer dizer tava com blazer com a salida o cabelo era assim com óculos enfim e eles sequestraram e no fim eles aí mostram e explicam é um Romeu e Julieta afro romântico qualquer coisa assim é um caos você foi a estreia desse espetáculo dessa peça você assistiu na estreia eu vi na estreia ô Bárbara mas você agora uma pergunta super pessoal você já foi convidada a se retirar de um espetáculo a não entrar num espetáculo foi uma vez já desejaram a sua morte ah isso é fácil agora o que eu quero saber você não pode ser eu não quero acreditar eu conheço você eu sei que você é uma um leão com a alma de corça você se magoa as minhas filhas se magoam muito mais do que eu eu acho que as pessoas dizem aquilo mas que no dia seguinte esquecem tá eu não você não se importa você não se incomoda eu acho que eles tem tanto de dizer quanto eu tive de fazer a crítica eu acho que se é isso que eles pensam dizem quando eu quer dizer um diretor chegou pra mim e disse assim o que a senhora veio fazer no meu espetáculo porque não gosta do meu trabalho aliás não sei porque ele achava que eu não gostava do trabalho dele que eu já tinha anteriormente gostado de espetáculo eu perguntei o senhor prefere que eu vá embora ele disse prefiro eu digo então até logo eu fui cheguei em casa mas a produção estava desesperada me telefonando implorando pra eu ver a peça mas quem é o Shakespeare contemporâneo quem é o autor contemporâneo ou moderno dessa segunda metade do Sábado eu acho que é o Pinter né Pinter o Beckett não o Beckett é maravilhoso mas eu acho que o Pinter chega mais ao público do que o Beckett eu acho que o Beckett tem enfim mas eu acho que o Pinter apesar dos pesares chegava mais ao público quando as pessoas reclamavam do Pinter sobre que coisa eu não sei quem é você não põe o background ele dizia assim mas é assim o meu contato com a maior parte das pessoas durante a minha vida eu quando conheço uma pessoa numa festa ou em qualquer coisa eu não sei de onde ela veio o que ela faz mas aquele contato tem uma significação então isso eu acho muito bom e ele tem uma definição linda de tragédia o que que é a tragédia ele diz quando as coisas deixam de ser engraçadas pra você o que é uma tragédia? é muito difícil há tantas definições eu acho que eu sou um pouco como Tchekhov que a tragédia não é aquele evento catastrófico de um momento mas o desgaste diário a busca diária de alguma coisa o pequeno que se repete e que vai corroendo a sua vida eu imagino que ao longo desse caminho você deve ter se perguntado muitas vezes assim por que o teatro você dedicou sua vida a ver, escrever, ler você já chegou a essa resposta o que que ele te trouxe que a vida é, foi muito por acaso né mas assim não o fato em si que você começou lendo e daí depois se encantou mas o que que te trouxe você já entendeu? não tenho a menor ideia pra mim aconteceu eu sempre gostei que eu me lembro eu sempre gostei de teatro e e ao começar a fazer crítica foi incidental eu tava lá no tablado fez o papel de uma árvore e uma girafa de uma girafa e fui a bruxa-chefe foi a única vez que eu fui protagonista mas o que eu fui buscar no tablado foi muito mais ver a Maria Clara dirigir porque eu por exemplo nos Estados Unidos tinha visto muito teatro tinha estudado muito teatro mas o processo do ensaio eu nunca tinha visto então e isso é que pra mim esse é que é o milagre é transformar a página impressa no teatro vivo isso eu acho é a coisa que me fascina você vai continuar até quando? não sei criticando criticando fazendo isso quantas peças por semana? é enquanto der né enquanto for possível eu gosto de teatro quer dizer apesar dos pesares acima de tudo eu gosto de teatro eu acho exatamente porque eu eu vejo muito o mundo no teatro então assim como eu leio sofregamente jornal mas por outro lado eu vejo vôleibol eu vejo natação eu vejo futebol tênis futebol futebol eu vejo relativamente pouco qual o seu time? Fluminense Fluminense é claro meu pai foi goleiro do Fluminense no início do século era o grande ídolo do Nelson Rodrigues a maneira é que era o grande aconteceu uma coisa que eu conto a todo mundo que é maravilhosa no dia em 1950 no 2 a 1 para o Uruguai nós estávamos saindo no Maracanã naquele silêncio horroroso e um senhor perfeitamente desconhecido que ninguém sei do povo parou na frente do meu pai que não jogava há 30 anos e disse ô Marcos se fosse o senhor o Brasil não perdeu não ia entrar agora bom nós estamos terminando mais um bloco do Roda Viva com Bárbara e Leodora e voltamos logo depois do intervalo até já de volta para o último bloco do Roda Viva com Bárbara e Leodora Bárbara neste bloco a gente faz um balanço do que foi essa entrevista e eu vou começar pelo Luiz Fernando Ramos Luiz você ficou satisfeito com a entrevista você teve as suas respostas eu fiquei satisfeito tive um prazer enorme de revê-la depois de quase 20 anos que estivemos aqui em São Paulo é um exemplo de vida você quem dera eu chegue a sua idade com a lucidez que você tem acho que você tem uma visão de teatro que é da minha época que é da sua época e eu respeito totalmente isso estou plenamente satisfeito Dan Stuhlbach criticar a Bárbara? não em nome de todos os atores o que você achou da entrevista? eu gosto muito dela eu a admiro muito acho que compactu da mesma paixão por caminhos diferentes e eu adoraria ter falado mais sobre o teatro que você viu em comparação com o teatro que eu faço e vejo hoje porque eu acho que o teatro no Brasil já teve mais força e mais repercussão eu queria ter falado talvez mais sobre isso porque a gente levantasse aqui ideias propostas enfim que a gente trocasse mais mas eu adoraria ficar mais tempo ouvindo as histórias e aprendendo mais obrigado Paulinho Moreira Leite o que você achou do Roda Viva de hoje? fiquei muito feliz porque enfim eu já imaginava mas enfim a gente fez uma entrevista com uma pessoa coerente que tem uma história e que defende os seus pontos de vista não tem medo de parecer antipática evidentemente é uma pessoa que está construindo ajudando a construir o teatro o compromisso é com as suas ideias isso é sempre importante é sempre importante que as pessoas afirmem a sua liberdade de ter uma opinião e a senhora afirma isso é muito importante sempre Augusto Nunes uma aula sobre teatro e acho que a Bárbara mostrou como é que a gente deve tratar as coisas que a gente gosta é com rigor mesmo e tem que ver essas coisas como as coisas são ela é muito clara e muito sincera gostei muito a última palavra é sua Bárbara e de repente se você quiser falar alguma coisa com relação ao que o Dan disse que faltou chocada do como é difícil fazer teatro hoje quer dizer economicamente quer dizer o custo da produção como é que foram feitos os espetáculos da década de 50 e 60 eram coisas monumentais oh que delícia de guerra mas não sei o que eram coisas o mambembe do teatro dos sete que foi uma coisa deslumbrante então hoje em dia três atores no Rio de Janeiro é superprodução a gente vê monólogo 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 não aguenta mas o custo da produção está uma coisa extraordinária então todo mundo e eu acho que o processo de pedir dinheiro para a lei Rony é fica está está viciando está viciando muito o teatro isso é que eu acho também agora sabe o que eu vou pedir para encerrar o programa eu quero encerrar o programa com um gol de placa você disse que estava estava no Maracanã no Maracanã quando aconteceu o primeiro o gol de placa de verdade então conta como é que foi foi um jogo do Santos com o Fluminense e o Pelé pegou a bola na área do Santos driblou oito jogadores do Fluminense e fez um gol e até a torcida do Fluminense aplaudiu mas você descreveu melhor no intervalo como é que era a descrição dele chegando do lado de lá foi uma loucura quer dizer realmente você vê um eu sempre dizia não é o que você me perguntou que para mim ver o Pelé ver o Laurence Olivier ou ver o Baryshnikov era mais ou menos a mesma coisa porque são os melhores no seu ramo então eu sou fascinada pelo que o ser humano sabe fazer ou pode fazer isso é a coisa que mais me fascina um beijo Barbarita muito obrigada muito obrigada Dan Luiz Fernando queridos nós aqui nossa convidada teve a última palavra o Roda Viva está chegando ao fim e nós estaremos de volta na semana que vem até lá Tchau Tchau